Oi gente, tudo bem? Que saudade de estar aí em sala de aula com vocês. Mas olha, revisão de sintaxe, então vamos falar um pouquinho sobre o que nós já estudamos, tá? Então nós temos dentro da sintaxe, que a sintaxe é a relação entre as palavras. Então essa relação entre as palavras, a gente tem que lembrar o que é oração. Oração, nós temos dois tipos, né? Nós temos dois tipos de... Perdão, nós temos dentro da oração o que é regido com o verbo, frases que possuem verbo. Então vamos pensar assim, dentro dessas frases que possuem verbo, nós temos os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios. Dentro dos essenciais, sujeito e predicado. Hoje nós vamos só ver os tipos de sujeito, combinado? E o predicado só citar, eu volto com isso a outra aula. Então vamos lá. Sujeito. O sujeito é a pessoa que concorda com o verbo, então se o verbo estiver no plural, bem provável que o sujeito seja composto. Ele tem um assunto central, ele apresenta um núcleo, que é a palavra mais importante, pode ser um substantivo ou um pronome, ou uma palavra substantivada que exerce função de substantivo. O predicado, então, vai ter um verbo e vai concordar com o sujeito. Combinado? Então vamos pra cá, ó. Tipo de sujeito. O simples é a frase que apresenta um único núcleo. Olha aqui. Meu avô brigou com os outros fazendeiros. Qual que é o verbo? Brigou. Quem brigou com os fazendeiros? O meu avô. Então quem é o sujeito? Meu avô, certo? Meu avô é o sujeito. Qual que é a palavra mais importante daqui? O meu ou o avô? Avô. Então o avô é o núcleo. Quantos núcleos tem, então? Um. Sujeito simples. Aqui no composto tem mais que um núcleo. Os quadros, os livros e os móveis antigos não serão vendidos. Ó o verbo. Serão vendidos. O que será vendido? O que não será vendido? Os quadros, os livros e os móveis antigos. Esse é o nosso sujeito. Os quadros, os livros e os móveis antigos. Quais são as palavras mais importantes desse sujeito? Quadro, livro e móveis. Então eu tenho três coisas. Tenho três núcleos. Se eu tenho mais que um núcleo, eu tenho um sujeito composto. O oculto, ou desinencial, ou implícito, que recebe esses nomes também, ele aparece escondido em geral no verbo. Olha só. Sinto muito a falta dos meus livros. Quem sente? Quem sinto? Eu sinto. Aparece a palavra eu aqui? Não aparece. Mas eu sei que quando eu falo sinto, se refere a eu. Não aparece, então tudo isso aqui é o nosso predicado. Cadê o sujeito, então? Ah, tá oculto. Tá implícito. Tá escondido atrás do verbo. Tá? Então sujeito oculto. Outro exemplo. Os agricultores participaram da reunião. Os agricultores participaram da reunião. Ó o verbo. participaram. Quem participaram? Os agricultores. Ah, então aqui nessa oração, o sujeito é simples, mas vamos continuar o período. Decidiram comprar novos equipamentos. Quem decidiram? Quem decidiram? Eles decidiram. Tá? Quem decidiram? Os agricultores. Agora, olha só. A gente sabe que é os agricultores. Deixa eu só voltar aqui. Nós sabemos que é os agricultores porque nós temos a frase aqui. Mas em períodos em que a gente não sabe ou a gente não consegue identificar claramente, a gente vai chamar de sujeito indeterminado. Procuraram você ontem à noite. Quem procuraram você ontem à noite? A gente sabe alguma coisa além daqui? Nós não sabemos. Consegue dizer se foi o João, a Maria, o Felipe, o Lucas, o Lucas. A gente não sabe quem foi. Alguém procurou? Procuraram você. Então a gente não sabe determinar quem foi indeterminado. Estão pedindo sua presença. Quem está pedindo? Você consegue dizer exatamente quem é a pessoa? Não. Chegou alguém aqui e falou. Então eles querem que você vai lá. A gente não consegue definir quem é. Então indeterminado. Por isso que nós falamos que geralmente ocupa a terceira pessoa do plural. Ou o verbo acompanhado do pronome ser também ele indetermina o sujeito. Vive-se melhor. A gente sabe que viver é uma ação. A gente vive. Quem vive? Alguém vive. Consegue saber quem? Não. Vive-se melhor fora das cidades grandes. Então alguém vai viver. A gente não sabe determinar. Por isso que já o sujeito inexistente ou oração sem sujeito, ela é formada apenas de predicado. E acontece em geral com fenômenos da natureza. Choveu um pouco. Choveu. Alguém pode fazer a ação de chover? Não. Anoiteceu rapidamente. Alguém pode fazer a ação de anoitecer? Não. Então não existe sujeito. É sujeito inexistente. Oração sem sujeito. Ou quando ele indica tempo ou fenômeno natural. Por exemplo, está cedo. Alguém está fazendo a ação? Não. Faz frio. Alguém está promovendo a ação de fazer frio? Não. Há meses não vejo sua prima. Alguém está promovendo a ação de há meses? Não. São duas horas da tarde. Consegue? Não consegue. Orações sem sujeito. Combinado? Então vamos ficar hoje só com os tipos de sujeito. Segue os exercícios na agenda digital. Beijo. Saudades de vocês.